Oi, gente! Olha só, pessoal, estou aqui em casa, cumprindo essa quarentena aí, que a gente tem que obedecer, né? E eu aproveitei esse tempo agora para cuidar dos meus instrumentos, limpar, organizar todos, todos eles e um grau deles aí. E é isso aí, gente. Estou aproveitando o tempo para cuidar da minha saúde, eu mesmo estou fazendo o meu alimento, a minha comida, o que eu gosto de cozinhar para caramba, eu acho que é o meu segundo, depois da música, é o que eu mais gosto de fazer, é cozinhar. E tem muita gente me pedindo algumas músicas, alguns solos de algumas músicas que eu gravei, e eu vou mostrar para vocês aí esses solos, tá bom, gente? Eu vou tocar com meus fãs que estão me cobrando isso aí, vou devendo para vocês e eu prometo que sempre agora vou estar colocando algumas músicas para vocês. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou tocar uma música, meus fãs adoram! Obrigado, gente, olha, fique com Deus e vamos se cuidar aí, todo mundo, e logo, logo vamos passar por essa grande tribulação que nós estamos passando. Se Deus quiser, vamos nos encontrar rapidinho. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Valeu, gente. Vamos se cuidar, galera. Grande abraço para vocês. Alô, galera. Que coisa boa, gente, estar aqui com vocês. Eu estou aqui, gente, para atender vários pedidos de introduções de músicas da Banda Calibs. E eu vou fazer com o maior carinho do mundo, gente, porque faz parte da minha história. E eu tenho certeza que é de vocês também. Eu vou tocar agora com vocês. Bora lá? E eu vou tocar agora. E eu vou tocar agora. E eu vou tocar agora. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para desejar um ótimo domingo para todas. E aproveitando também para tocar uma guitarrada para vocês. Olha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Ximbinho Oficial. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. E aí você vai encontrar tudo bem com o meu disco de guitarra. Amém. Obrigado, galera. Alô, galera. Tudo bacana, gente? Estou aqui muito feliz, gente, que acabei de lançar meu canal no YouTube. Chimbinha Oficial. E lá já coloquei meu primeiro CD, Guitarras que Cantam 1. Está muito bacana. E logo, logo eu vou lançar meu segundo disco, que já está prontinho. Guitarras que Cantam 2. E eu vou solar uma música do Guitarras que Cantam 1 para vocês. Muita gente me pedindo, eu vou solar essa música. Está bacana? E aí E aí E aí Amém. Um abraço, galera. 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 Um abraço, galera.